Aí, valeu pela oportunidade aí, tá ligado parceiro? É tudo nosso aí MC Sininho, pode ir pra moleque, vem mandar uma palinha aqui pra nossa pessoa, é tudo nosso E aí Dodó, nóis que tá, essa música aqui do primeiro comando, tá ligado? Geral, tá marrom na letra, tá virando um hino na minha quebrada, mano Então eu vou mandar mais ou menos assim, pode soltar de vez O papo tá ficando sinistro, mano, vem que vem, caralho Mas sai da frente aí, seus vermes, que o bonde vai passar Aqui é o primeiro comando, zona leste, é nóis que tá sempre mandado Sai voado, porque o bagulho é louco, primeiro original, só bandido periculoso Atitude aqui nós tem, vacilou, tomou na cara, é zona leste, é zona sul É o bonde que chove e vale, se você não se ligou, os irmãos seguem adiante Pede a paz, mas vai pra guerra, revidando de traçante Fé me botou a cara, com nóis vai se complicar Tem todo um bala em funk, bota a chapa, faz esquentar Mas se for papo de sequestro, nóis aqui é sem massagem Nóis mata o reféns, em troca, tiro com o gato Partido pros aceitados, é só guerreiros que não treme Nóis a fuga de gister, metendo o bala na PM Se tem saiba, dia a pouco, perdeu pra perder a vida E de Granada, explosivo e sai da frente aí, seus vermes Que o bonde vai passar Aqui é o primeiro comando, é o bonde do Promora Hoje sai da frente aí, seus vermes Que o bonde vai passar Tá bonito, é o bonde do Promora Então valeu rapaziada, demorou falar que é nóis E fechadão no movimento com tensão É nóis por nóis, é o primeiro Boladão nesse lema, vou divulgar Nóis não gosta de terceiro, muito menos de Ateana Da reunião do outro lado, fechou na disposição Da Atena, tu lava a boca pra falar da facção Aqui tá tudo dominado, e quem manda é os cria É o crime organizado, o PCC é nossa sigre Memória dos que se foram na luta pelo partido Logo mais o bonde avança pra cobrar meu prejuízo Mete a mão no fuzil e espalha pra geral Temido pelo sistema, o terror Mas tenta não que cês não pode Se entra vai ter esculacho Bota a cara aqui no Promora Que cês fica por espaço Penal periculoso, na troca ficou na lata Cusão com bota preta, ficou na conta do papo Pois sai da frente aí, seus vermes Tá bonito, aqui é o primeiro Oi Zona Leste, é nóis que tá Pois sai da frente aí Tá lindo, tá lindo esse bonde Aqui é o primeiro comando Zona Leste, é nóis que tá Valeu rapaziada Bota um abraço pra todos os irmãos pendentes Que tá aí hoje mano Essa aqui é o hino da Zona Leste É nóis que tá Valeu Pode segurar DJ Essa fita memo Tchau 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 Tchau